Então malta, como é que é? Hoje trago algumas novidades, mas em primeiro lugar vamos buscar o meu capacete novo, com a pintura. Resolvi fazer um capacete novamente e buscar a minha pintura antiga do meu capacete, com as minhas cores, com o meu desenho, alguma evolução. Mas fiquem atentos, venham acompanhar o meu dia, começa de novo, está uma merda. Então malta, como estava a dizer, vamos buscar o meu capacete. Basicamente o capacete é a identidade dos pilotos. Como nós temos que usar um capacete, é normal que as pessoas não reconheçam a nossa cara, porque está tapada, como óbvio. E então cada piloto normalmente tem uma pintura, ou que se inspira no outro piloto, ou ele próprio pode fazer o seu desenho e depois um pintor, um especialista, faz uma pintura no capacete. A minha já vem desde 1997, 1998. Foi evoluindo ao longo dos anos, mas a base sempre foi o azul e o vermelho, são as minhas cores, são duas das minhas cores favoritas. E este ano fizemos, em conjunto ali com o Miguel, que é o artista do meu capacete, decidimos fazer ali algumas pequenas alterações, mas tentando sempre manter a base o meu desenho, que é a minha identidade como piloto. Ao longo dos anos, lá está, como eu disse, foi evoluindo algumas coisas. Houve anos que não usei pintura, como o ano passado, que o capacete era todo branco, porque comecei a época muito em cima e não deu tempo para mandar pintar o capacete. Dois ou três anos antes usava um capacete virgem, ou seja, estava só com aquela cor do carbono, que também era lindíssimo. E este ano, com o tempo, como a época ia começar, já tínhamos tempo para fazer este processo. Estive ali algumas semanas a discutir com o Miguel mais para cima, mais para baixo, uma risca aqui, uma risca lá, a cor mais assim ou mais assado. E agora estou super ansioso para ir buscar o capacete e ver a obra de arte, a obra final. E lá está, o sorriso, este parece um miúdo que vai receber uma prenda e está super ansioso para ir buscar o capacete. Então, fica desse lado e espero que gostes. Até já! Podia andar para trás. Mas tem um carro antigo de raliz, portanto, é bom, é bom rapaz. A porta estava aberta e eu mandei-me ali para dentro, só que depois... Tudo bem? Tudo bem? O vermelho só se vê mesmo com as luzes. É, eu ia-te dizer isto. Lindo. Isto. Gostas? Está lindo. Só se vê a luz... Na rua. Imagina, aqui. Tu vês bem, mas na luz do sol. Pô, está lindo. E o mate... Opa, eu saí daqui ontem às 3 da manhã, achava que podia correr mal e corro tudo e um bocado... Está um bocado sujo ainda, não o limpei. Não, está lindo, não. Vamos à rua ver com um secoluz. Bom, está aqui. O sorriso não me mostra tudo, mas o meu capacete é preto e vermelho. Vocês olham assim, mas isto é... Aliás, isto é azul e vermelho. Vocês olham e eu disse que as minhas cores eram o vermelho e o azul. Mas, quando nós mantivemos o desenho, algumas alterações, porque a bandeira da meta era mais aberta, fechámos, mais elegante, com estas riscas em mate, com o queixo em mate, e aqui estes desenhos assim para a frente, com o meu logo original, o meu logo novo, aliás. Mas a magia disto é quando tu vens da sombra para o sol. Estão cá os vermelhos, com os carbonos todos. Pai, ficou lindo, 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 lindo. Aqui é a minha estrela de campeão, já fui campeão uma vez, espero-se a mais, este ano. O meu logo, aqui também tem o meu logo esta outra vez. Inicialmente tínhamos aqui desenhado para trás outro logotipo, mas acabamos por não fazer. E está acabadinho de sair do forno, ainda tem pó, mas está lindo. Sou campeão. Já está. Agora vamos para Lisboa, buscar o Hugo, o Hugo Magalhães, o meu copiloto, longa data, e depois vamos a... Bom, depois vais ter que ver para saber. Bem, o dia ainda vai a meio. Estamos agora aqui a chegar à Estação do Oriente, vocês podem ver ali em cima. Isto aqui é uma Estação de Comboio. Pronto, vamos aqui apanhar o Hugo, o meu copi. E depois vamos para, para onde? Vamos para onde a estrada nos levar. Não, vamos, portanto, vou apanhar agora aqui o Hugo e depois vamos para a Benimoto Racing, que é a equipa que nós vamos correr este fim de semana. Eu não sou. Ele devia estar aqui. Espera aí. Onde é que estás parado? Estou aqui já no Tivoli, ao lado do hotel. Foda-se. Eu também estou, deves estar parado antes do semáforo, não? Sim, sim, já te vi, já te vi. Ok. Espera aí. Está bem. Quem é que é o Hugo? O Hugo é um corpo presente. Só vai ali fazer peso. Não, o Hugo foi o meu copiloto em... 2012? 13, 14, 15 e 16. Pronto, 12, 13, 14, 15 e 16. Fizemos muitas provas do campeonato do mundo. Despertamos bastantes corridas do Campeonato de Portugal. Também são as aventuras. E agora, como era a minha estreia no todo o terreno, também como foi uma decisão tarde em fazer este campeonato, tinha que ter um copiloto experiente e que, acima de tudo, tivesse uma relação muito próxima, porque não é só dar as notas ou ler o roadbook, é preciso também ter um companheirismo e um conhecimento de um do outro muito grande. E, como ele já viveu na minha casa, já foi quase, era como se fosse um irmão. Era não, porque ele ainda é, ele não morreu. Então, era preciso ter uma pessoa assim com todas essas valências. E foi este rapazinho que eu encontrei. Tipo a Cleide, estava perdida. Foi com ele que eu decidi. Era o que estava disponível, era o que eu encontrei. Então, foi, levei o Hugo. Começamos de uma forma, eu conheci o Bernardo de uma forma diferente, também relacionado ao desporto automóvel, mas era eu que fazia as decorações dos carros de rally. Exato, ele fazia as minhas decorações dos carros. Foi que eu conheci o Bernardo, trabalhava para ele e nunca mais me esqueço que um dia, um dia, disse à mãe, antes de partir para o Norte, depois de acabar o trabalho, que um dia gostaria de fazer rallys, gostaria de fazer parte da equipa, da família e isso aconteceu no ano seguinte. Foram muitos anos de convivência. Como piloto, acho que toda a gente conhece o Bernardo, é um piloto rápido, é um piloto virtuoso, portanto, acho que temos todos os ingredientes para que se possa fazer uma boa estreia no teu terreno. Chegamos aqui à Benemoto, tem um bocadinho de canames por aí, espalhados, e motas de água. Tem aí os nossos... coches! Cochazitas. Talvez estes quem são? Estes não são os nossos. Não, mas são iguais. Betas! Por exemplo, tu podes meter a centralina suplente no cinto, e a que a gente usa aqui. E assim nunca te vais enganar. Estamos agora aqui à final... É aqueles detalhes de... Promenores. Tipo, tem um saco aqui onde podes guardar algumas coisas, tipo as luvas, o telefone, algumas ferramentas, e está por numa posição mais rápida, para ser mais fácil de acesso. Nem dez, nem uma. Está frio. Chama o Hugo. Hugo! Está um frio, um bocado fresco. Bem, Malta, vou aqui a segurar nisto, não sei para quê. Anda aqui, ventas. Mas, está aqui o carro, está aqui o copilote. Está aqui o pilote. Exato. Próximo fim de semana, ou já este fim de semana, baixa, Montes Alentejanos. Montes Alentejanos. Com o nosso Caname, da Ben & Watt. Vamos tentar fazer o melhor. Próximo vídeo, vamos explicar o que é o carro em si, muito especificamente o que é que eu estou no terreno, como funcionam as regras todas. E depois, no outro seguinte, vamos explicar a parte da segurança, o trabalho dele, dos roadbooks, das ligações, dessas coisas, cartas de controle. e depois é a prova. Portanto, fiquem nesse lado, não se esqueçam de subscrever o canal, e estar do nosso lado, e obrigado pelo apoio. Até já. F Sugarizki King. Olha, Here he comes the viu. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto